...para qualquer outro destino, queremos sair desse mundo, nem ninguém se encontra. ...pelo sexto. Hoje depois eu faço o tronco, olho da frente e fico novo, mas vivei um patrão e me diz desagorado, tu tá aí admirado, tu tá querendo se almoçar. O meu dia está perdido, vou pra casa desiludido, dá vontade de morrer. E pra aumentar meu ódio, eu nem posso olhar pro passo, eu ajudei a fazer. Tá vendo aquela fábrica, moço, eu também pra dar. A gente põe o meu pé no chão, aqui não pode entrar. Essa dor doeu mais forte, porque que eu pro lado... A vida que eu já fiz agora é só em cotação. Caminho em rumo direto pra bater o Espírito. Não tenho um pouco de nada pra levar comigo. A miséria é minha, companheira escoberce os caminhos. Do volto da glória do peço e chorando aos corpinhos. O carro e o chão para uma fazenda que eu trabalhando. Isso que é muito bom, mas... O seu livro é trocar para a sua casa. E o que ganha ficou. Fica longe das suas famílias. Precisa continuar lá. Assim, quem se deu pra vir? Posso nos deixar. Muito obrigado pela prescrição. Eu adoro o que está acontecendo no caderniz da seleção. Eu adoro o que está acontecendo no caderniz da igreja. Eu adoro a deusia. E essa cansa, ela faz a maldição ao livre dos livros. Entendeu? Abenço ao meu papai, abenço ao meu peito, abenço ao meu peito, abenço ao meu peito. Abenço ao meu peito, abenço ao meu peito. Abenço ao meu peito, abenço ao meu peito, abenço ao meu peito. Abenço ao meu peito, abenço ao meu peito, abenço ao meu peito. Abenço ao meu peito, abenço ao meu peito. Abenço ao meu peito, abenço ao meu peito. Hoje o tempo tá bonito. O tempo tá legal. Me lembro do brilho das grandes cores que existem, me lembro do brilho da faca bolada do cabureteiro. Eu só entro na roda xingando, mas não esqueço do barco eleito. Abenço ao meu peito, abenço ao meu peito, abenço ao meu peito. 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 e encerrando as organizações.